Aqui na cidade de Coroatá, câmeras que ficam na rua, Gonçalves Dias flagraram uma mulher roubando uma bicicleta. Pois é, rapaz. Não deu, né? Foi flagrada. E a bicicleta é roubada de dentro da casa do vereador Cássio. Olha aí, ó. Ela pegou, entrou lá, isso já por volta do... tem quase meio dia, se não me engano. Aí ela pega, sai descaradamente de dentro da residência do vereador, levando a bicicleta, ó. Numa boa, como se nada tivesse acontecido. E bem vestida, né? Ah, de jaquetinha, tudo, de calça. Entrou ali, pegou a bicicleta e, ó, tchum, foi embora. 8h42 da manhã. 8h42 da manhã, no horário da gravação. Isso aí foi na sexta-feira. Até hoje, a bicicleta não foi encontrada. O vereador deixou o portão aberto, a mulher passou na frente, viu que não tinha ninguém, pegou a bicicleta, ó. Escafedeu-se, roubou a bicicleta. Isso da casa do vereador Cássio, que fica ali próximo da escola adventista. Rapaz, é cada uma, olha aí, ó. Conhece essa mulher aí? Sabe quem é ela? Denuncie a polícia. Rapaz, pelo amor de Deus, né? Ela furtou a bicicleta da casa do vereador Cássio. Eita, que coisa, hein? E aí, ó. E aí, ó.